Poesias da Nono, breve trecho do ciclo Poemar. A vida não se pode resumir numa canção. Poemas de José Mário Branco, por José Anjos e J.P. Simões. Evento de 1 de julho de 2024, pelas 18h30, na Sala de Âmbito Cultural do El Corte Inglês, em Lisboa. Obrigado por estarem aqui. Calcou-me que muitos de vós tenham pressa a pegar o jogo de futebol. Não sei o que é onde é que é. Eu já sei que vamos ganhar. E se eu ponto eu gosto de futebol, vamos ganhar, não preciso ver. Quem perguntou a quem gostou do filme? Não, não, não gostei. Bom, quero agradecer muito a vossa presença aqui hoje. Vamos ler vários poemas que foram cantados pelo José Mário Branco. Poemas de outros. Escolhemos também alguns poemas que não foram cantados pelo José Mário Branco, mas que, fruto desta investigação autorada, todos os poemas tendem a falar uns com os outros, não é? Podiam ter sido, não é? De certa forma, como se tivessem sido. Como dizia o Ex-A-Pound, há um comércio entre eles. E quero agradecer também aos convidados desta sessão, que é ao meu lado um jovem em início de carreira, o José M. Simões, e a pedra-lhe uma agradeçada de palmas. Aplausos 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 Alô, alô. 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 Alô, alô.